Fala galera aqui é o Bucky, eu vou estar falando no vídeo de hoje um pouco mais aí sobre esse oitavo arco aí, o distrito do entretenimento Ele pode ter assim como tivemos no trailer um nome diferente, mas também ele pode ser considerado o distrito do entretenimento Porque galera, o que acontece? Obviamente vai ser aí, vai ocorrer esse novo arco todo aí no distrito do entretenimento E algo que ainda não foi mostrado aí no trailer foi a lua superior de número 6 No caso aí são duas luas superiores e uma só, vocês entenderam o que eu disse? No caso aí são dois demônios que representam a lua superior de nível 6 Jutaro e Daki, é isso mesmo, são dois demônios que representam aí a lua superior de nível 6 E vocês perguntam pra mim, Bucky, no caso aí quem é que vai estar enfrentando essa lua superior de nível 6? No caso aí vai ser Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu e o pilar do som aí, Uzui Tengi Eles que vão estar enfrentando aí a lua superior de nível 6, que ela não apareceu aí no trailer Também algo que não apareceu no trailer foi as três esposas aí de Uzui Tengi Que também elas vão estar lá no distrito do entretenimento Na verdade elas são ninjas, então no caso elas estão assim em uma missão Que o seu próprio marido aí, Uzui Tengi, pediu para elas fazerem E no caso aí, Uzui Tengi utiliza Tanjiro, Inosuke e Zenitsu Para também aí se vestirem de mulher e algo bem interessante Zenitsu fica muito, muito feia de mulher Tanjiro fica normal, digamos, entre aspas E o Inosuke assim, ele chega a surpreender várias pessoas, até mesmo no mangá E também quem está lendo Porque no caso eles fazem aí, no caso entre aspas, um tratamento Então fica assim algo muito interessante Na verdade eles vão para uma missão assim de espionagem Para saber o que está acontecendo e também ao mesmo tempo Aí tentar saber onde está as esposas aí do Pilar do Som Então duas coisas que não mostraram nesse trailer Que é fundamental para esse oitavo arco Seriam as esposas aí do Pilar do Som E a lua superior de nível 6 Que é o foco aí desse arco E galera, vocês podem falar Ah, o melhor arco de Kimetsu no Yaiba Foi o arco aí de número 7 Que teve a luta aí, que eu juro, versus o Akazas Mas galera, para falar a verdade Esse arco, digamos assim, é a base de Kimetsu no Yaiba No caso assim, digamos que Kimetsu no Yaiba começou agora É isso mesmo Começa no oitavo arco Na verdade no fim desse oitavo arco Porque algo impressionante acontece aí no fim desse arco Que deixa assim algo bem interessante Entre Muzan e os caçadores de demônios Então é isso galera Nesse arco assim, os protagonistas Digamos aí que é o Pilar do Som As suas esposas aí Inusuke, Zenitsu, Tanjiro e também Nezuko Eles são aí o foco desse oitavo arco Deixa aí o nome de quem vocês preferem aí Nesse oitavo arco Quem vocês gostam bastante nesse oitavo arco E quem vocês acham que vai surpreender Obviamente você que não leu ainda o mangá Você fala Buck, o Pilar do Som ele vai surpreender aí todos Você coloca o nome dele e coloca aí o seu comentário Que vai estar me ajudando bastante Também deixa seu like e a sua inscrição Que também vai estar me ajudando muito galera E compartilhe com todos os seus amigos E não esqueçam, quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar a todos vocês Que tem um canal no Youtube Assim como eu, independente dos seus inscritos E o seu conteúdo Beleza? Então vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau